E fala galera da Joyville Games e não é só você que está estranhando isso que aconteceu agora aí na tela. Não, eu também estou. E eu estou aqui com Monster Energy AMA Supercross Finn World Championship The Official Video Game. Meu Deus do céu, que nome gigante. E esse é o jogo que a PSL está dando esse mês aí junto com Titanfall 2. E eu fiquei muito curioso para ver que porra é. Eu sei que é um jogo de motocross, de supercross no caso, mas nunca tinha ouvido falar dessa porcaria desse jogo. Não sei o que é. Vamos ver o que é isso aí, cara. É o jogo mais estranho que eu já ganhei aqui na PSN, que eu mais fiquei com a minha cabeça assim. Tá, por que que isso existe? Qual é o sentido desse jogo existir? Não sei. Vamos lá, vamos descobrir aqui comigo. Parece que era o conteúdo relativista, mas você precisa aceitar. Tá, eu aceito. Beleza. Meu Deus do céu, eu tenho que aceitar um monte de coisa aqui. Tá, não. Só uma coisa, tá bom. Tá aí. Muitos flashes para quem... Se você tiver, né, como é o nome daquilo que você fica tremendo e babando, é... É... Como é o nome daquilo? Convulsão. Perdão. Se você for, né, tiver uma convulsão, você me desculpe por essas imagens, mas culpe o jogo e não culpe nós. Que quem fez foi o jogo. Se você teve um ataque epilético aí, epilepsia, né? Perdão. Mas é isso aí. Tá aí, tá carregando já. Pelo visto, a gente vai entrar direto na primeira corrida que está aí. Bonito, legal. Parece ser no estádio de beisebol, né? Que é no formatinho do estádio de beisebol, né? Aí os caras tacarem a barro e tem um... Tem um... Uma... Uma fiorino ali, branca. É fiorino cabine dupla ainda, hein? Cabine estendida. Cara, que coisa estranha, mas vamos ver, cara. Vamos experienciar essa estranheza junto comigo. Eu estou fazendo um favor para você, porque você com certeza que tem a PSN, que você paga a PS Plus aí. Você pegou esse jogo, mas você... Será que eu instalo para testar? Será que... Eu estou aqui, instalei. Aí, acho que foram 12 giga no meu aqui, o Playstation, e estou testando para vocês, para você não perder esse seu tempo aí. Vai que é bom. Não sei, né? Vai que é legal. Vai que é divertido. A gente vai descobrir agora que já carregou 100%, mas ainda não carregou. Tem uma raiva de jogo que faz isso. Escreve lá, ó. Carregando 100%. Então já carregou. Se é 100%, já carregou. Por que que demora? Estamos aqui. Em Anaheim. É na Califórnia. É isso aí. E está aí, muito, ó. Muita explosão. Então, pelo visto, o narrador é uma pessoa de verdade, que está ali o Twitter dele, ó. Ralf Srin, ali, se você quiser xingar esse cara, né? Xingar assim, tipo, nossa, por que que você me deu esse jogo bosta? Não vai xingar de verdade, que é sem graça, né? Vai falar, pô, que jogo merda, hein, mano? Como é que você deixou sua voz parecendo esse jogo merda, hein? Aí ele vai falar para você, eu ganhei muito dinheiro para fazer esse jogo merda. Aí você vai falar, hum, acho que você está certo. Eu que sou burro, na verdade, que não estou ganhando dinheiro fazendo essas porcaria. Então, vamos lá. O que? É em primeira pessoa? Hã? Tá. Não vou ajustar a moto. Vamos iniciar. Tá. Eu sou o Dungnei. Dungnei. Tá, agora sim. Beleza? E aí? Vai. Vambora. Ó, o gráfico é legal. Nossa. Vambora, eu saí da pista. Isso. Vambora. Vambora. Vamos ver se eu consigo ganhar. Pelo visto é fácil. Pelo visto eu não faço. Vambora. Olha aí, motocross. Motocross. É isso aí. Vamos embora. Opa, derrubei o cara. Derrubei o cara para fazer manobra. Vamos ver. É, não. Não, eu não consegui. Vambora. Tem que passar. Ai, meu Deus. Não. Não. Meu Deus. Isso. Obrigado, amigo. Bateu no ar. Como é que faz manobra? Aqui muda a câmera. Aqui eu não sei o que faz. Vamos lá. Fez a curva. Fez a curva. Perdemos. A gente estava em terceiro. Opa, caiu. Caiu, trouxa. Vambora. Fez a curva. Vamos lá. Aí, bati de novo aqui. Ai, meu Deus. Como é que faz as manobras, mano? Ah, é só... Ah, nossa. Que lixo. Você aperta para o lado, tá ligado? O cara girar a bike. Pelo amor de Deus. Nossa, eu fui muito longe. Calma aí. Quase matei o câmera. Vambora. Será que dá para matar o câmera? Coisa, né? Nossa senhora. Os controles. Olha, galera. É uma porcaria. Não, não é uma porcaria, mas... O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Eu estava dando respalto, tá ligado? Você está louco, bicho. E agora? Para onde que eu vou? Você viu que não... Eu voltei? O quê? Tá, aqui. Olha que freia. Opa. Nossa, tem, tipo, o botão de dar o reset, tipo, nos jogos de corrida bom. Caralho, mano. É muito estranho o controle desse jogo, bicho. Meu Deus do céu. Olha ali, cara. E tem os nomes. Você viu? Ali tem ronda. Tem umas patrocínio, tipo... Olha lá, tá ali. Empreagem. Alternar câmera. Rewind. Peso do piloto. Ah, dá para você botar o peso mais na frente e tal. Será que eu que sou ruim? Freio dianteiro. Freio taseiro. Caralho, hein? O jogo é... Ó, só o peso do piloto. Bora. Tá bem, por lá. Vamos, vamos. Vamos lá. Aê, mano. A vaca, eu tô na contramão. Legal que... Não, legal, né? Legal. Mano, é muito ruim de controlar, mano. Vamos embora. Salto. Perfeito. Joguei perfeito ali. Você viu? Vamos embora. Falei da frente. Tem aquela que você freia com o pneu da frente. Até que agora eu tô entendendo. Tô pegando a manha das curvas, pelo menos. Aqui não tem 200 mil caras. Aqui foi a gente, né? Bugou no espaço de tempo. Então é bom ficar atento. Vamos embora. Olha lá. Cara, eu pulei pra fora da pista, mano. Você tá louco, bicho. É, rapaziada. Assim, ó. É... De graça, né? Assim, de graça. É... Não é tão ruim. Eu tô exagerando, vai. Eu tô exagerando. É tipo uma nota 3 e tal. Não, nota 1. Não, jogo nota 1. Não, jogo nota 3. 3 de 10, tá? É... É... Por aí, tá? 3 de 10, isso aí. Ah... Né? Assim... Eu trouxe semana passada aí que eu trouxe o jogo do... Do brasileiro lá com o Ninho, né? O Ninho com... Do Alcemar lá. O Ninho de firma. O carro mais rápido do universo. E... É... Assim... Não tem comparação. Vamos... Ó, ó. Eu tava em terceiro. Vocês viram, né? Porque daí eu buguei no espaço de tempo. Porque eu fui... Né? Ó, dá pra dar mortal, será? Será que dá pra dar mortal? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ó, freio, ó. Ó, freio com a roda aí de trás. Ó, dá pra acertar os caras, deixa eu ver. Não dá. Ó, eles se cancelam, deixa eu ver. Vamos lá, de volta. Vai. Tira aí os caras. Tão de capacete ali, pelo menos. Vamos ver os caras mais perto. Os caras tão me dando volta já daqui a pouco. Vamos lá. Já acabou a corrida, na verdade. Ó lá, segundo lugar. Bora. Olha aí. Que bosta, mano. Não dá pra dar mortal, tá ligado? Não dá pra dar um... É... Como é que é o nome dessa manobra? Olha aí, ó. Eu chego no... Você chega... Você chega num certo ângulo, o cara cai da moto, tá ligado? Automático. Como é que é o nome dessa manobra? É mortal, né? Mortal de costas, mortal de frente. Vamos ver de frente. De frente ele nem tenta dar mortal. Ai, que bosta. Será que tem que ir muito rápido pra conseguir dar um mortal? Os caras tão pulando aí. Parece um... Legal. Mas a corrida não acabou? Tá lá, ó. Os caras já dão a última volta. Aê. Olha lá. Uh! Uh! Ha, 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 ha! Ah! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Upload do record! Que record! Que record! Ah, deve ser o meu pessoal, né? De certo, né? Eu fiquei último, mano. Olha lá, mano. Eu fiquei com mais 58 segundos, cara. Eu fiquei 21 segundos a mais do que o último colocou. Eu acho que... Tá bom, né, galera? Eu acho que isso aqui mostra pra vocês a qualidade absurda desse jogo. Tá aí, mano. De graça. Até injeção na testa. E, pelo menos, vai gerar muitas risadas. Eu tenho certeza a vocês, cara. Olha. É... Eu não sei mais o que falar. Eu vou encerrando por aqui, porque não tem mais o que eu mostrar. Eu já mostrei o máximo da capacidade de diversão que esse jogo vai te proporcionar. Que são essas físicas de boneco... De... Sei lá. De boneco de Olinda. Que tem no jogo. Coisa maravilhosa. É isso aí. Se você tiver a experiência desse jogo da Monster Energy Drink. Vai lá. Beba, Monster. Compre jogos na Joinville Games. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar a gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E não esqueça também de se inscrever no canal. Clicar no sininho. E acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Tá, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...